Eduarda A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me trocar, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta